Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje vou falar para vocês a respeito de um cartão de crédito que está aprovando muito nessa reta de final de ano, tá bom? Estou falando dele mesmo galera, o cartão de crédito Veste Casa com a bandeira Visa emitido pela Credice Esse cartão galera tem aprovado bastante nessa reta de final de ano, ok? Então fica comigo até o final desse vídeo que vou te mostrar como fazer a solicitação desse cartão de forma simples e facilitada E o melhor de tudo é que você recebe o resultado na hora, tá? Informando se foi aprovado no cartão Então sem enrolação, se você já gosta do assunto referente a cartão de crédito, contas digitais, empréstimos e muito mais Já deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Lembrando que para fazer isso você não paga nada E aproveitando o espaço, vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas Mais cartões de crédito que estão com ótima taxa de aprovação E se você não conhece ainda o nosso grupo de WhatsApp aqui do canal O link vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado Para você participar conosco também de forma gratuita Lá você pode tirar suas dúvidas com os demais participantes A respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos, fintechs novos e muito mais, tá galera? Então apoia esse vídeo, corre lá e aproveita o link na descrição do nosso grupo de WhatsApp E agora vou compartilhar com vocês a tela do meu computador Para te falar mais sobre esse cartão Veste Casa Que tem dado o que falar, tá galera? Para quem não sabe, como falei anteriormente Esse cartão emitido pela Credis Que tem um portfólio de cartões de várias empresas, ok? Se você não conhece, vou deixar o site aí na descrição Para você conferir quais são alguns desses cartões que a Credis faz a emissão, ok? Então sem enrolação, vem comigo conferir a tela do meu computador Bom galera, já estou logado aqui no site do cartão Veste Casa, ok? Vocês podem ver aqui, né? Esse cartão na cor verde e também tem ele na cor preta, né? E aqui vocês podem ver que a emissão é pela Credis Como eu falei, ela tem um portfólio bem grande, né? Em relação a cartões de crédito E esse cartão já conta com a tecnologia Contactless E também com a bandeira Visa, ok? Onde você participa de todos os benefícios exclusivos do programa Vai de Visa E aqui pessoal, já tem a opção Peça já o seu cartão E se você clicar aqui, automaticamente você já é direcionado para a próxima página Para informar os seus dados, ok? Novo cartão Veste Casa Gere agora mesmo o seu código promocional Peça já o seu cartão Credis Veste Casa Lembrando galera que esse cartão, né? Para poder fazer o pedido, você tem que informar o código promocional, ok? No momento que você clica em pedir esse cartão Automaticamente ele já disponibiliza Ali do lado esquerdo O código, né? Para você estar preenchendo a sua proposta Com benefícios ainda melhor Agora até 5 mil de limite Com parcelamento exclusivo Nas lojas e nos sites da Veste Casa, ok? Então pessoal, você pode ganhar até 5 mil reais de limite nesse cartão, ok? Não significa dizer Que se você for aprovado Você vai ter esses 5 mil, tá bom? Esse limite pode variar, né? De 500 reais até 5 mil reais Dependendo da análise feita no seu perfil de crédito Vantagens de ter esse cartão Mais limite de compras, né? Como eu falei Você pode ter até 5 mil reais de limite Disponível para as suas compras Nas lojas da rede Veste Casa Cartão internacional Utilize seu cartão Veste Casa Visa nas lojas do Brasil e do mundo, tá? Então galera, como ele é um cartão bandeirado Você não vai usar necessariamente na crédito, tá? Você pode estar utilizando em qualquer outro estabelecimento comercial Que aceite a bandeira Visa Clube Crédito Clube de descontos Faça parte de um clube de descontos com até 70% off Em fast foods Academias, farmácias, faculdades, entretenimentos, entre outros Proteção de preço Até 30 dias após a data da compra Ao encontrar o mesmo produto Com preço menor Você poderá receber o reembolso da diferença dos valores, né? Então nesse caso aqui Essa função se encaixa, né? Exclusivamente a bandeira Visa, tá galera? Se você comprar um produto E em até 30 dias você encontrar ele Com o valor abaixo do que você comprou A própria bandeira Visa Te faz o reembolso da diferença do valor, tá? Bem legal essa proteção de preço, ok? Aqui abaixo você conta com pontos de fidelidade exclusivo da Creds Suas compras se transformam em pontos Que podem ser trocados por produtos Em todas as lojas da rede Veste Casa Bem legal, né galera? Essa função também Garantia estendida adicional Acesse ao serviço Que aumenta o período de garantia original Do fabricante ou da loja em até 3 anos Parcelamento exclusivo Parcelo em até 12 vezes sem juros Nas lojas físicas E nas lojas online da Veste Casa Use nos seus apps favoritos Aqui você pode cadastrar o seu cartão Veste Casa Bandeira Visa Nos seus aplicativos favoritos, tá galera? Para mais praticidade na hora de pagar, tá? Então é bem bacana também essa função Por se tratar de um cartão na bandeira Visa Você tem todos os benefícios e exclusividades que a bandeira Visa te oferece Peça agora o seu cartão Veste Casa Sem comprovação de renda Acesso ao Clube Creds E anuidade de R$24,90 Se houver fatura, ok? Então esse cartão ele conta com anuidade diferenciada Sempre que houver fatura Você vai pagar uma anuidade aí de R$22,49, ok? Programa de pontos créditos E aqui galera Você vai clicar na opção Peça aqui Em seguida você será direcionado para a próxima tela Cartão Veste Casa Creds Visa Preencha os seus dados Vocês podem ver aqui Que tem o código de acesso O código promocional E ele já vem aqui automaticamente Com os seis dígitos Você já ganha esse código No ato da solicitação do cartão, ok? Sem ele você não consegue passar para a próxima tela E aqui você vai informar o seu CPF E em seguida galera É só seguir o passo a passo, ok? Que o próprio site vai te pedir E aí em questão de alguns minutos Você já recebe a notificação Informando se você foi aprovado, ok? Muito simples e fácil Fazer a solicitação desse cartão de crédito Veste Casa, ok? Então corre, aproveita esse mês de dezembro Porque a facilidade na aprovação desse cartão Está muito grande, viu galera? E se você for aprovado Não se esqueça de voltar aqui no vídeo E comentar qual foi o limite disponibilizado Nesse cartão Vira aí galera Como é muito simples e fácil Fazer a solicitação Desse cartão de crédito na Bordeira Visa Se você gostou do vídeo Deixa aqui abaixo seu like, tá bom? Aproveita para se inscrever no canal E não deixe de participar Do nosso grupo de WhatsApp De forma totalmente gratuita Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu! Links das cartão de crédito